Olha, quatro faccionados foram presos e um adolescente apreendido em Timão. O grupo tem ligação com a execução de um homem que foi morto a pauladas no tribunal do crime lá em Timão. Rapaz, eles mandam as imagens pra gente, que a gente recebe no WhatsApp, é uma coisa terrível, né? Essa tal da disciplina dos faccionados, ela é violenta. Eles vão pra cima do cara, quebra a cabeça, chuta na boca, mete a faca no pescoço, é um negócio terrível, viu? E eles acham que isso aí não é crime, mas é um crime, o tribunal do crime é crime. Então, rapaz, quatro faccionados e um menino menor de idade estavam envolvidos na morte desse rapaz. Eita, meu Deus do céu, porque tudo pode agora, né? Ninguém se admira de mais nada. O Brasil é um país levado à violência, à classe política sem moral, porque ninguém governa mais o Brasil, gente. Ninguém governa mais o Brasil. Não tem quem governe esse país, sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada vagabundo deputado federal. Olha, o orçamento do país, o dinheiro todinho vai pra emenda de deputado e senador, é só eles que comem. Não tá fraco o comércio? Não tá fraca aí a churrascaria? É porque não tem dinheiro, não. Só tem dinheiro pra esses bandidos lá em Brasília. Esse centrão do satanás. É o deputado do centrão o seguinte, ou o presidente dá o dinheiro todinho pra ele, eles vão já em impeachment, vão já fazer uma manifestação na rua. É do jeito que ele manda. E é tudo bandido. Rapaz, é uma raça de bandido ladrão. E aí o seguinte, tá aí o menino velho novo, faccionado, né? Assistindo um país envolvido na corrupção, na miséria, na violência. A pior violência é dos empalitosados, esses são os piores mesmo. Vamos lá, Timon, pra ver essa história, Sérgio Alonso. A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Homicídios de Timon, DHPP, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão a integrantes de uma organização criminosa. A ação aconteceu no bairro Bela Vista e Centro Operário. Foram cumpridos quatro mandados de busca referente à investigação do homicídio de Josiel Feitosa, de 37 anos de idade. Ele foi brutalmente assassinado no dia 9 de janeiro, no bairro Bela Vista. Josiel teria sido condenado a uma sessão de pauladas pelo Tribunal do Crime. E a sua sentença seria a morte, mesmo sendo irmão de um dos líderes da organização criminosa. Nas buscas, os policiais do DHPP, GPE, NOC e NIP aprenderam grande quantidade de drogas, como cocaína, crack e maconha. Além de três balanças, material para embalar drogas, fermentos para adicionar a droga, dinheiro, munição e celulares. Na ação, quatro homens foram presos, um adolescente apreendido que fica à disposição da justiça. Eles desfilam, rapaz, os meninos velhos desfilam na televisão e nas redes sociais como se fosse um diploma, uma condecoração. Aí, nós saindo na televisão, algemado um com o outro, respondendo ao processo, a gente mostra vivos. Numa semana, na outra, mostra um ou dois mortos. Porque do jeito que tem a facção deles, tem a facção inimiga. É impressionante isso. E a gente hoje, todo mundo tem que ficar dentro de casa, quem for inteligente. Guarde seus filhos, guarde sua família, vai para a escola, para o trabalho e se tranque, viu? Porque é um negócio sério. Os bandidos, eles querem dominar o mundo. E eles dominam o mundo através das próprias cadeias. Lá dentro, eles fazem um quartel general. Religião também. Tem um bocado de religião aí, que serve muito mais para guardar bandido do que para falar a palavra de Deus. Essa que é a verdade. Tem um bocado de religião que só pensa em dinheiro, viu? E outra coisa, tem igreja. A igreja é muito boa. Você monta uma igreja, só faz receber, ó. Porque não paga imposto, não paga água, não paga luz. E ainda tem um cofre lá, para você botar o dinheiro. É complicado. É uma corrupção em todo lugar, né?